Para preparar a nossa Inhabenta, você vai precisar de 300 gramas de cobertura chocolate meio-amago Selecta Supreme, uma xícara das de chá de marshmallow em pó da Mix, 40 ml de água, uma colher das de sopa de geleia de morango, bolachas sem recheio, o tamanho da sua forminha, e pó veludado Mix, na cor que você escolher. Bom, agora que o pessoal já está com os ingredientes na mão, vamos começar? Primeiro passo é o mais simples de todos, que é só bater o nosso marshmallow da Mix. Ai gente, perfeito isso, hein? Vamos combinar, né? Primeira coisa, o marshmallow... Então vou trocar de lugar aqui, ó. Isso. Batedeira, planetária, mas se você não tiver a planetária, comunzinha em casa também dá, porque ele bate muito fácil, tá? Então, o marshmallow da Mix já vem em pózinho, com esse cheirinho delicioso. Agora é a parte difícil? É a parte tranquilíssima, gente. Então, eu já vou colocar na batedeira o marshmallow. Hum, gente, é um cheirinho bom isso aqui? Aham. Nossa. Esse pózinho tem um cheirinho de baunilha muito bom. E a proporção já vem na embalagem toda, mas eu já fiz aqui uma xícara de chá com os 40 ml de água. Beleza. E a gente vai deixar bater agora, Fabi, até ele ganhar consistência, mais ou menos uns 10 minutinhos, para ele ficar com picos firmes. Aqui já deu? Já tá prontinho. Nossa, gente, vai. Que fazer merengue é mais fácil do que você imaginava. Olha só, Fabi, que ponto lindo. Já formou os picos. Entendi. Tá bem resistente. Ele não cai, vocês estão vendo? Será que o pessoal de casa consegue acompanhar? Vamos tirar aqui, ó. Isso. Ó, não cai. Tipo, não tá escorrendo. Como no nosso merengue e feitinho em casa, só que muito mais prático, rápido e sem a clara do ombro. Menina, tá me dando uma lombreia isso. Ó, que delícia. Delícia, né? Isso aqui vai pra geladeira ou nem precisa? Não, não precisa. Eu só vou colocar no saco de confeitar, pra gente facilitar de rechear depois as casquinhas. Agora também é uma parte super fácil, Fabi, porque a gente tá usando aqui a cobertura Selecta Supreme. Ela não precisa dar choque térmico, então é só derreter. Adoro facilidade. E você não faz ideia de como eu adoro facilidade? É só a gente pegar a barra. Não precisa picar muito miudinho, não, tá? Pode cortar em quadrados grandes. Aqui eu tô usando 300 gramas, três tabletinhos de chocolate que vem na barra. Tá, sim. E ela é só derreter no micro-ondas. Aí vai de 10 em 10, de 5 em 5. 30 em 30 segundos ainda dá. Eu sou muito nervosa. Só não coloque um minuto, porque você pode queimar o seu chocolate. Você acha que eu já não fiz isso, né? Então por isso que eu vou de 10 em 10, de 5 em 5. Outra dica que eu gosto muito é, sempre use utensílios de vidro ou de plástico adequado pro micro-ondas. Muitas pessoas queimam o chocolate por não usar. Essas tigelinhas aqui próprias pra derreter chocolate também, encontra na Chocopan. Ah, gente, lá tem tudo. Sempre falo sobre isso. Então aqui, nossa cobertura de chocolate já tá no pontinho, tá? E aí é só fazer a base. Isso, a gente vai fazer a casquinha, porque ela é uma casquinha. Então eu tô usando aqui uma forminha, como se fosse de trufa tradicional, né? De silicone, porque ela já faz a casquinha automática, tá? Então é só encher aqui com o chocolate. Tem a marquinha ainda, fica mais fácil. Isso. Encheu. Eu vou encher as 5 aqui, porque eu tenho certeza que a Fabi vai comer algumas. Mas você acha que não? A galera toda. Estava muito ansiosa pra esse programa, entendeu? Então, vamos colocar aqui. Olha que facilidade. Aqui já tá o silicone, tá? E outra base. Isso, ó. É só virar aqui. Pressionar. Olha que legal. Ele forma a casquinha já toda certinha de todos os bombons ao mesmo tempo. Essas forminhas, elas são assim... O único segredinho que eu falo... O universo da cozinha, né? A única coisa que eu falo é... Atenção, pra você fazer um carinho, ó, pressionando. Porque o espalho melhora o chocolate, porque podem ficar... Os lábios ali, entendeu? Podem ficar bolhas de ar. Exato. E agora, vai pra geladeira, uns 5 minutinhos, ou no freezer, uns 3 minutos, até que eu consiga tirar e tirar o silicone. Perfeito. Então, eu já fiz esse processo. Tá. Vamos pegar esse. É, adiantou a nossa vida aqui, ó. Esse já ficou na geladeira. Deixa eu colocar pra cá. Perfeito. Então, ó, tirei a parte de cima, Fabi. E já descolo, ó. Isso aqui, gente, pode voltar, viu, pro chocolate. Pra derredeira, ou enfim... Tudo... O que você tá usando. Como a gente diz... Volta, você come. Rebarba. Tudo volta pra derreter. Chocolate, a gente não desperdiça nada, gente. Ai, maravilha, não é? Ó, então... Que gosto bom, então desperdiça menos. Tirei o silicone. E a minha... Esse processo da forminha, eu repito sempre, mesmo se eu quiser fazer uma... Uma manhamenta maior, por exemplo... Sim, aí você vai escolher uma forminha maior. Ou você pode fazer também sem forminha, mas aí a gente precisa colocar o marshmallow no saco de confeitar, moldar como se fosse um igluzinho, né, um bombonzinho. Leva pra congelar. Ah, tá. Eu congelo o marshmallow. Congela o marshmallow. Peste do banho. E depois, pega ele num garfinho e banha no chocolate. Entendi. Então dá um pouquinho mais de trabalho fazer ele sem a forminha. Com a forminha facilita a nossa vida. Olha que legal. Ó, a gente tá pronta com a espinha. Olha o brilho, né? Nossa, que delícia esse chocolate, hein? Mas a gente vai deixar aqui dentro, porque vai me facilitar... Fechar, né? Pra poder fechar. Então eu vou tirar isso pra cá. Nosso marshmallow, que já tá aqui, prontinho. Marshmallow da Mix. Eu não gosto tanto de receita, assim, sabe? Porque eu sei que eu vou fazer. Prática rápida. E vamos completar aqui o bombom, mas sem chegar até o final. Certo. Tá? Porque agora eu vou pegar um biscoito, uma bolachinha, um wafer que vocês escolherem. E vamos colocar aqui. Atente-se que, ó, o biscoito, ele é do tamanho da forminha, tá? Exato. Então, assim, não adianta colocar uma bolacha Maria aqui, né? Exato. Tem que comprar um biscoito, um wafer do tamanho que seja bonitinho aqui, tá? Então, ó, vamos encher aqui. E... Colocou o biscoito, tá? Certo. Agora, a gente vai pegar o nosso chocolatinho aqui, que tava derretidinho também, tá? Já tá pronto. Isso. E vamos completar. Tirar aqui. Pra cobrir. As rebarbinhas depois a gente tira, tá? Gente, vocês estão vendo que o trabalho é... Praticamente nenhum, né? Pronto. Depois que cobriu, que você fizer isso com todos, vem aqui, dá umas batidinhas, que é pra esse chocolate assentar. Pra tirar as bolinhas de ar, que você não quer, ficar o mais uniforme possível ali na superfície, né? Tá? Então agora, depois que cobriu todos, vai pra geladeira. Certo. Geladeira, e aí a gente vai... A gente tem uma receitinha com marshmallow saborizada, é isso? Isso. Aí agora, eu vou fazer as outras já com pasta de morango. Pra fazer uma inhabenta de morango. Aquele marshmallow que a gente já deixou pronto, a gente pode saborizar, como eu te disse, com o que quiser. Maracujá, coco, baunilha, limão, tá? Daí você faz a versada, entendeu? Ai, gente, fiz uma de maracujá, uma de morango, uma de limão, olha que linda. E é super fácil. E aí, você pode saborizar com uma geleia que você goste de fazer em casa, ou a pasta já pronta de morango, que a gente encontra também lá no Chocopan. Que legal, hein? É engraçado que eu achei que fosse desandar. E a Deia falou pra mim, não, Fabiana. Não. E olha, quantos pedaços de morango. Nossa, que delícia. Então, a gente acrescenta aqui a gosto, não tem medida, porque você vai colocar... É claro que não pode deixar muito mole o nosso marshmallow, né? Ah, sim, né? Se não... Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Gente, mas essa massa tá linda mesmo, hein? E olha... Essa geleia aqui tá lindona. Que coisa linda. Nossa. Tá lindo mesmo. Tá. Isso, porque eles estão sentindo cheirinho, entendeu? Isso aqui tem cheirinho. Tá na hora de fazer, convida a criançada pra fazer contigo. Aproveita aí as férias, né? E chama a galera pra cozinha. Isso. E... Ah, que legal. Realmente. Esse eu nem vou colocar no saco de confeitar, Fabi. Nem precisa. Fica mais fácil, mas como ele tá mais molinho, ó... Tá. Eu vou tirar aqui pro lado, só pra vocês verem. Só pra deixar o campo aberto aí. E aí, só pra piorar a situação... Ai, meu Deus. Vamos colocar um pedacinho aqui dentro. Que alegria de pouco, né? Não dá. A gente tem que ser feliz em algum momento dessa vida, né? Pra hora que a gente cortar, escorrer... Jesus. E agora, vamos voltar com o marshmallow saborizado. Vou ajudar aqui com a colher. Tem uma aqui também, ó. Não, tá ótimo essa, ó. Nossa. Vocês viram a coloração aqui, ó? Porque ela se tirou justo da onde tava certinho, né? Desculpa. Mais um, ó. Nossa. Metade do estúdio babando nesse momento, preciso contar. A outra metade já babou momentos atrás, entendeu? Agora eu vou só acertar. Sempre deixar... Aqui é legal a gente chamar atenção. É. As beiradinhas do chocolate tem que ficar livres, porque senão ele não fecha. Ah, então não adianta ser muito generoso. Exato. Se não vai dar certo. Então eu tenho que fazer o bombom já numa medida bacana. Porque se eu quiser exagerar, aí ele não vai fechar, tá bem? Tá. Só tirar aqui, ó. Só de casa. Não tem problemas. Bolachinha. E aí, Fabi, também tem a opção de... Não quero fazer com a bolachinha. Posso cobrir direto com o chocolate? Pode. Ah, posso? Vamos fazer esse aqui? Vamos. Esse especialista tá falando, quem sorriu pra te falar, né, gente? Vai, que vai todo mundo fazer em abento em casa hoje, não vai? Tenho certeza que você vai fazer. E tá fácil, só passar o chocofô, pegar os ingredientes, vocês viram que não usou muita coisa. Muito fácil. Bem facinho, né? Poucos ingredientes, rápido. Chocolate, marshmallow. E aí, se quiser, uma geleinha ali pra fazer uma graça. Ó, mesma batidinha, tá? Pra ele assentar o chocolate. E agora, vamos pra geladeira, mais uns 4, 5 minutinhos, pra poder cristalizar esse chocolate. E aí, a gente já volta e desenforma. Hum. 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 Fabi, enquanto gela, vamos preparar uma decoraçãozinha diferente? Vamos. Só pra gente dar uma carinha diferente. Você pode fazer pra festa, pode fazer pra vender. Dá sua cara pro negócio, né? Porque o doce é tão tradicional, né? Exato. E assim, gente, fantástico. Quem foi a pessoa que pensou nisso? E uma dica que vale pra decorar qualquer coisa, pirulitinho de chocolate, que dá pra fazer com a Selecta Supreme também. Dá pra fazer decoraçãozinha com bolo, com o que você quiser, tá? Então, chocolatinho branco derretido, Selecta Supreme também, tá? Que não precisa do choque térmico. Te amo. Então, derreteu ele com bastante cuidado, de 30 em 30 segundos. E tem um produtinho que chama pó veludado da Mix. Hum. Já tô imaginando o que que vai sair dessa mistura, né? Isso. O pó veludado, ele serve pra tingir o chocolate, serve pra tingir chantilly, tingir o marshmallow. Se eu não quero saborizar e quero só ele colorido, eu posso usar o pó veludado. De repente minha peça temática, né? Exato. E aí, ele serve também pra jogar em cima de alguma coisa. Ou eu posso passar com um pincelzinho dando um efeito de blush. Lindo. Fica lindo, lindo, gente. Ele tem várias utilizações. É só você pegar e brincar, tá? Nossa, e nesse momento você tem que chamar realmente a criançada que tá aí de férias, entendeu? Porque a galera vai adorar, né? Vou usar esse lilás lindo, tá? E você acrescenta ele conforme a cor que você deseja. Mais clarinho ou mais escuro, tá? E aí já tá lilás. Sabe aqueles saquinhos de embalar pirulito, de celofane? Sim. Então, a gente vai usar ele pra fazer a decoração. É muito mais barato, mais prático. Não precisa usar uma manga. Não, com certeza. Tá? Então aqui, despejou. E é fácil porque, né, ficou fácil colocar aí. Não faz muita sujeira, né? Que é importante também, né? Porque ninguém quer ficar limpando a cozinha depois. E aí eu posso já deixar vários tingidos no saquinho com todas as cores que eu quero. Nossa, imagina a festa que a criançada vai fazer. Isso, dá até pra fazer uma brincadeira na festa da criança. Por exemplo, você faz a Inha Benta e deixa os saquinhos pra eles decorarem. Pra decorar. E aí, outra dica bacana. Arrasou. Endureceu meu chocolate aqui dentro, Fabi. O que eu faço? Coloca no micro-ondas 10 segundinhos. E aí vem e mexe o chocolate. E tá pronto pra usar de novo. Ai, essa dica de fazer no aniversário é legal, hein? A festa vai ficar incrível. Imagina a criançada. Ainda mais que tá na hora de ser gourmet, né? Tá na moda de ser gourmet, né? Então, eu já vou deixar aqui, ó, cortado um biquinho fininho, tá? E prontinho. Agora é só desenformar e a gente começa a decorar. Bom, vocês viram, né, que a decoração fez toda a diferença também, né? E você vai brincar, principalmente por as crianças, né? Gente, olha isso aqui, essa imagem, gente. E, Fabi, olha cada ideia. Que não precisa só da forminha. Se você pegar uma bolachinha e o merengue, já dá pra brincar, fazer uma coisinha diferente, com baixo custo. Nossa, olha que delícia isso. Né? Baratinho. Exatamente. Fácil de fazer. Então, dá aquela salvada numa sobremesa. Dá uma salvada pra festinha de última hora. Uma salvada na tua vida, entendeu? Não vai ficar horas ali fazendo coisas, né? E também comer uma coisa gostosa, né, que a gente merece. Por favor, pelo menos uma vez por semana tem que tirar pra colocar o pé na jaca e comer tudo que você sentir que tem necessidade, que te faz feliz, entendeu? Porque essa necessita também não funciona, tá, gente? Com certeza. Bom, vocês estão vendo isso aqui, né? As imagens falam com os mesmos, né? O interior dele, né, fica igualzinho em a Benta. Mas o que eu mais gosto, esse aqui, ele com o moranguinho escorrendo, então imagina uma gelinha de maracujá ali, como não fica bacana. Tortura isso, né? Vamos comer? Sim, vamos provar? Vamos provar, vamos acabar com essa tortura de uma vez por todas. E aí? Você vai de qual? Então, não sei. Vamos começar a tradicional primeiro, pra depois ir no morango. Vamos no tradicional. Vamos aqui, ó? Sim, vamos lá. Então vamos comigo. Presta atenção, ó. Babei. Se não babar, tá vendo, é divertido? Nossa, que delícia, ó. E não fica tão doce, né? Você tem que dar com isso daqui morrendo, você falar assim, tá com bigode! Mas tá divertido, ó. Ele fica bastante equilibrado, né? O que você achou? Muito bom. Ficou muito bem. Comei inteira. Gente, que delícia. Que bom. Estou ficando esperando o programa. Nossa, menina. E o melhor é se lambuzar, né? A Fabi já tá até toda branquinha de marshmallow. A cara tá maravilhosa aqui, ó. Gente, é isso, né? Você vai experimentar isso aqui? Pode provar, por favor. De morango é meu favorito, então eu sempre como. Não, por favor. Por favor. Estou babando, é muito lindo isso. Maravilhoso. Prático, rápido, né? Nossa. Até criança faz. Não, me conta com a ajuda da criançada, eu acho. Porque o pessoal de férias não tem nada pra fazer. Com certeza. Bora prozinha dentro, entendeu? Faz as compras no chocopo. As compras. Dois, três ingredientes. Exato. E dá pra criar muita coisa. E não só pra fazer nas férias, pra festinha e tal. Ganha um dinheiro com isso. Ah, e quanto dá pra vender, mais ou menos? Cada uma dessa. Dá pra vender por três, quatro reais. Isso tudo vai depender de onde você tá vendendo, em que embalagem, que formato. A apresentação faz diferença, tá? A apresentação, exato. O que você sugere? Você colocar num saquinho com lacinho bonitinho, ou então embalar ele no papel chumbo. Eu tenho que fazer isso, mas fazer o quê, né? Né? Ou como a Inha Benta mesmo, vem. Uma caixinha. Da tradicional, embalada no papel manteiga, bem bonitinho, com uma caixinha linda, um laço bonito. Valorizou, hein? Exato. Valorizou pra caramba. Querida. Muito obrigada. Me lambuzei até aqui, viu? Literalmente, ó. Porque tava delicioso. Que bom. E assim, eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou tanto quanto eu. Vai pegar agora, vai sair pra fazer compras pra fazer em casa. Vamos fazer. O que é mais gostoso do que isso? Se inspirar com ideias boas? Todo mundo? Compartilhar, saber aí, não tem, né, gente? Então, ó, agradecer na sua pessoa. Pessoa da Chocopan também. Selecta, Mix, Duas Rodas, enfim. Mandar um bem pra caramba, viu? E agradecer a minha equipe que sofreu comigo aqui, esperando pra esse momento aqui, ó, de degustação. Cada um roubando um pedacinho de chocolate aqui, gente. É, gente, eu não ia contar não, mas houve furto. Alguns. Alguns? Alguns. Eu falei furto no singular? Alguns. Então tá, muito obrigada, viu? Venha mais vezes, a casa é sua. Que bom, Fabi. Obrigada pelo convite, né, a todos, pela parceria com a Chocopan. E qualquer dúvida, a gente, é só ir lá na loja da Chocopan que todo mundo tá preparado pra orientar. Perfeito. Manda seu recado pra cá, acessa nossas redes sociais, faz seu comentário que a gente responde, devolve, replica, enfim. Vai atrás e descobre pra você que você tá em dúvida, tá bom? E aí, curti a nossa receita? Então não esquece de dar aquele like. Também se inscreve no nosso canal pra receber todas as notificações de conteúdos novos. Te vejo por aqui. Tchau. 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 Tchau.